Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos entrando num cenário que é um cenário bélico, um cenário de conflito, um cenário de guerra. Se você não parte desse princípio para analisar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, você fica à deriva, você não consegue entender o que está acontecendo. Quer ver alguns exemplos? Se você olha o que está acontecendo hoje no Brasil sem considerar o que está acontecendo no cenário internacional, você não entende muito bem o que está acontecendo aqui. Se você olha o que está acontecendo no Brasil e não entende as forças que atuam e operam por trás dos bastidores, influenciando as questões econômicas, influenciando as questões das decisões políticas, você não vai entender nada disso. Já tem muito tempo que documentos de reuniões estratégicas do governo oriental lá, do dragão vermelho, tem considerado que não tem como você derrubar uma potência do tamanho dos Estados Unidos ou sobrepujar uma potência do tamanho dos Estados Unidos entrando em confronto direto, bélico, de armamento. Qual foi a estratégia que eles montaram muito tempo atrás? Guerra econômica, expansão de influência, nova rota da seda, chamar para perto os países, fazer empréstimos e entrando assim através de uma política de boa vizinhança, oferecendo vantagens, comprando terras, comprando ali, comprando empresas, comprando empresas de estrutura, comprando os minérios, garantindo ali o fornecimento de alimentos, né, que eles têm mais de um bilhão de habitantes, não tem como alimentar todo mundo, né, não são país, não é um país com segurança alimentar, ao contrário do Brasil, que tem uma segurança alimentar à vontade, né, produz quase cinco vezes a quantidade de alimentos para alimentar a sua população inteira, o Brasil. Então, pessoal, a gente está vivendo um conflito internacional, tá? Parece aos nossos olhos um conflito, apenas uma guerra comercial, mas não. É uma estratégia militar direta sendo implementada. Uma estratégia que olha para esse cenário agora e pensa assim, assim como as invasões bárbaras fizeram o Império Romano ruir, esse momento agora a gente está vendo o Império Americano ruir também e precisamos entrar com força total para poder enfraquecer a nação mais poderosa do mundo e montar aí uma ordem mundial diferente e nova em que outro paradigma se torna vigente. Então, pessoal, essas coisas corriqueiras que acontecem no Brasil em termos de disputas políticas, disputas ideológicas, né? Disputas por conquistas de espaços ali, não só espaços dentro do território político, mas espaços na mente e nos corações das pessoas, né? Você trazer para perto pessoas de influência, você cooptar ali pessoas que tenham grande repercussão, que podem ser ali influentes dentro da decisão dos seus seguidores. Isso tudo faz parte de um projeto mais amplo internacional. A gente não pode esquecer que desde a obra de Antônio Gramsci, com a sua ideia de marxismo cultural, ele abandonou a ideia do marxismo tradicional de que você trabalhava com pessoas envolvidas na política partidária, grandes lideranças políticas, pessoas que pegavam seu megafone, iam para ruas ali falar de política. Não, agora o Gramsci fala sobre o intelectual orgânico, ou seja, o intelectual que está envolvido na sociedade. Não é um intelectual, um professor acadêmico com doutorado e vários títulos acadêmicos que está ali montando estrategicamente uma visão de mundo para o futuro em termos de implementação ideológica. Não, é o funcionário dos Correios, é o radialista, é o jornalista, o apresentador de televisão, é até o taxista que está ali defendendo uma posição política. Então todas essas pessoas se tornam intelectuais orgânicos ou intelectuais coletivos que vão fazer esse anúncio dessa mensagem. Nós sabemos que toda aquela ideia do fim da antiga potência russa no final da década de 80, início da década de 90, aquilo ali foi parte de um plano. Eles estavam numa sinuca, eles estavam diante de uma situação limítrofe para eles. E aí todo mundo começou a achar que essa ideia de socialismo tinha acabado, porque eles venderam essa ideia. É só você pegar o livro KGB, por exemplo, e você vai ver isso, você pega o livro Desinformação, do general Yomi Haipa Chepa, você pega essas obras que falam diretamente ali na caneta de pessoas que viveram esse sistema, você vai ver como é que tudo isso é um jogo de propaganda. Eles perceberam que os Estados Unidos estavam montando um projeto espacial chamado de Guerra nas Estrelas, contra o qual eles não conseguiam, não conseguiriam brigar. Então o que eles fizeram? Eles desmontaram aparentemente a sua potência para fazer com que as potências ocidentais achavam que eles estavam fracos e parassem de investir em equipamentos de guerra. E aí eles começaram a investir pesadamente nisso. Assim como eles fizeram antes com a questão da corrida espacial, vamos ver quem chega primeiro na Lua, montaram essa ideia para fazer com que os Estados Unidos gastassem bilhões e bilhões e bilhões de dólares tentando ir para a Lua e esquecesse as questões estratégicas ali do cenário geopolítico internacional. Então a gente está diante de um grande projeto de propaganda. E quando você olha o governo brasileiro hoje, o governo brasileiro hoje está dentro de um cenário de disputa de guerra. Isso aí é uma disputa de guerra, porque nós temos ali os recursos naturais suficientes para poder suprir as gigantescas demandas que essas grandes potências emergentes orientais, não só falando do governo de Pequim, mas também a Índia também. A Índia, nesse caso, mais aliada com o Brasil. Vi de a visita que o presidente fez nesses últimos tempos, ali uma política da boa vizinhança. Os indianos vão precisar muito da produção alimentícia brasileira, porque na Índia muitas pessoas estão deixando a extrema pobreza e estão ascendendo socialmente. E quando ascendem socialmente, a primeira coisa que eles começam a gastar é comer melhor, comer proteína, carne. Então, uma demanda muito grande que está para vir. E talvez o próximo conflito declarado que a gente vai ver vai ser um conflito ali, por uma disputa por alimentos, tá? E a gente tem esse ouro, né? Talvez um ouro mais importante ainda do que o ouro metal precioso, porque o ouro metal precioso é um importante recurso para acúmulo de capital, mas a comida é indispensável, né? Você pode viver sem o ouro, mas não pode viver sem comida. E a gente está chegando num cenário muito estranho em que países muito ricos, eu não estou falando só sobre países que são de oposição, você pega o Japão. O Japão é um país super rico, mas ele, como é uma ilha, tem as suas limitações territoriais, o Japão não é um país que tem uma segurança alimentar, ou seja, pode ser um país que vai ter dinheiro sobrando, mas corre o risco de ter dinheiro, mas não ter comida para comprar. E isso é uma coisa que eles não vão deixar acontecer, vocês podem ter certeza. Então, pessoal, quando você olha o que está acontecendo no Brasil hoje em termos de disputas ideológicas, políticas, econômicas e das mais variadas ordens educacionais, sociais em geral, você vai ver o quê? Você vai ver um cenário que, quando você aborda esse cenário pensando num contexto de conflito, num contexto bélico, aí você começa a entender muito melhor o que está acontecendo. Você tem uma outra visão quando você entende que nós, como brasileiros, estamos no meio das flechas passando para lá e para cá do pessoal nos disputando, porque eles sabem que nós podemos alimentar o mundo. Então, olhe a realidade brasileira partindo dessa ótica. Tudo vai fazer muito mais sentido. Você pensar as figuras importantes que cada lado está selecionando. É claro que os Estados Unidos também fazem o seu jogo político, também tem os seus projetos de aproximação, a sua política da boa vizinhança, aumentar o seu círculo de influência, expandir o seu poderio ali em várias regiões. É claro que eles fazem isso também. Então, se você olha com esse detalhe, você vai ver a nossa realidade brasileira com outros olhos. Essa é a sugestão que eu faço para você, a gente começar essa semana fazendo esse exercício de análise. Olhar essa realidade com esse enfoque. Estamos no meio de um conflito declarado. E esse conflito sempre vai esquentando conforme se aproximam as eleições americanas, uma vez que, como eu venho falando sempre aqui, sempre tem aquela surpresa de outubro. Nos dias, nos últimos dias que antecedem essas eleições, sempre acontece muita coisa estranha e está acontecendo muita coisa estranha lá nos Estados Unidos. Mas, dentro desse universo da propaganda, tudo tem, no mínimo, duas interpretações. Se você olhar com mais cuidado, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, você vê aqueles grandes movimentos de rua ali, de oposição ao presidente Trump. Mas você vai ver, no final das contas, que essas insanidades que a gente tem visto serem perpetradas nas ruas, destruição geral do patrimônio público e tal, isso acaba favorecendo o Trump, porque gera uma aversão, gera um receio, gera um medo do americano médio, da classe média. Então, pode ser que o pessoal da oposição lá nos Estados Unidos, sem saber, esteja fazendo propaganda para o próprio Trump. E aí eu pergunto para vocês, será que essas propagandas também que a oposição tem feito aqui no Brasil, lá no final das contas, também não estão favorecendo o próprio presidente Bolsonaro? Claro, parece que é isso que está acontecendo. Vide o aumento considerável aí da aceitação ao governo e a queda brusca da sua rejeição. Eles estão achando que é só a ajuda emergencial que está sendo entregue, mas eu creio e não tenho dúvida nenhuma que vai muito além disso. Tá bom, pessoal? Fica essa proposta de reflexão aí para vocês. Se você quiser se tornar membro do canal, primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo do Direto do Bunker, que é um vídeo que a gente soa todo dia à noite. Se você gostou do conteúdo, não deixe de dar o like. Se já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, fica o convite para você se inscrever aqui também para receber os nossos conteúdos e as nossas novidades. Você pode também clicar no sininho das notificações e selecionar a opção para você receber sempre as novidades aqui. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Forte abraço. Uma semana abençoada. Que Deus nos livre a todos nós da enfermidade, do desemprego, da falência e que Deus possa te abençoar nessa semana em nome de Jesus. Examinhe todas as coisas. Retenho que é bom. Obrigado pela audiência. A gente se vê em breve. Um abraço. Valeu.